Lucas Veríssimo aqui pra falar da estreia, como que foi esse primeiro jogo com a camisa do Corinthians, esse empate no final? Cara, muito bom estrear pela camisa do Corinthians, estava esperando esse momento, trabalhando pra isso e hoje graças a Deus pude estrear, claro que eu gostaria que fosse uma vitória, mas dentro dessas circunstâncias que foi o jogo acho que talvez a gente poderia ter feito um pouco melhor, mas vamos continuar trabalhando, vamos continuar buscando mais que o empate, a gente não tem que ficar contento com o empate não, a gente tem que querer sempre a vitória porque o Corinthians não merece estar na situação que está. Como você joga Natil? Muito bem, cara, muito bem. É claro que falta um pouco de ritmo de jogo, que é normal, é um bom tempo que eu não venho jogando, mas me senti bem tô pegando ainda meus companheiros, o jeito de jogar deles, acredito que daqui pra frente isso já tenha a melhorar. E esse cartão de visitas do modo corintiano, né, no último minuto? Sim, como eu falei, faltou a vitória, cara, acho que a gente não tem que se contentar com o empate não claro que dentro dessas circunstâncias que foi o jogo, a gente pode ser até contente, podemos dizer assim mas a gente tem que sempre querer a vitória, o Corinthians tem que sempre buscar a vitória, não tem que se contentar com o empate não. E como você avalia a sua estreia? Como você, depois de tanto tempo sem jogar, avalia? Cara, eu sempre quero mais, quero melhorar cada vez mais, sempre busco mais e vou continuar fazendo isso. Tá aí o Casveríssimo, fiel. Tchau.